Um vendedor de carros foi assassinado na avenida de Jauma Batista, uma das mais movimentadas da capital. Ele aguardava um cliente quando foi atingido com dois tiros na cabeça. Foi no fim da manhã de hoje, nesse trecho da avenida, em frente a uma loja de colchões e perto de um cartório. O vendedor de carros estava sentado na calçada quando o atirador se aproximou a pé e disparou duas vezes. A vítima morreu na hora com dois tiros na cabeça. Não se sabe se do outro lado tinha um carro ou então uma moto para fornecer apoio mesmo. Pedro Cordeiro Menezes tinha 40 anos e trabalhava com venda de carros. Ele estaria aguardando um cliente para ir até um cartório da área. A família do vendedor esteve no local, mas preferiu não comentar o que aconteceu. Um mototaxista, que estava com a moto parada na calçada, viu tudo e deve ajudar a polícia na identificação do suspeito. Ainda não se sabe o que motivou o crime. O corpo ficou no local cerca de uma hora e meia, tempo em que o trânsito também ficou complicado na área. Um homem foi preso, acusado de exploração sexual. A suspeita é de que ele obrigava uma adolescente de 17 anos a manter relações sexuais com ele. Em um motel, a jovem o atingiu com sete facadas. Rio de Mar Maranhão Mota, de 44 anos, foi preso no bairro João Paulo, zona leste de Manaus. A suspeita é de exploração sexual. Segundo a polícia, ele dava dinheiro e presentes a uma adolescente de 17 anos em troca de sexo. Segundo informações da polícia, a vítima teria sido trazida por Rio de Mar aqui para este motel, na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. Em uma das suítes, a adolescente se recusou a manter relações sexuais com o suspeito. Foi a partir daí que eles travaram uma luta corporal. O homem foi atingido com sete facadas e teve que passar por uma cirurgia na traqueia. A adolescente teve ferimentos na mão. A mesma estava tentando se desvencilhar, terminar esse relacionamento de encontros amorosos pagos, que já ocorriam há mais ou menos uns seis meses. Então, nessa tentativa de término, acabou ali por haver uma discussão dentro do motel que gerou-se essas facadas. O advogado de defesa do suspeito disse que o relacionamento era autorizado pelo pai da menina. Sim, tinha um relacionamento já há cinco meses, um relacionamento duradouro, como namorados mesmo. Não, de maneira alguma ele chegou a agredir Larissa. Nunca. De maneira alguma. Rio de Mar Maranhão foi indiciado por exploração sexual e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, onde está à disposição da Justiça. Uma obra do governo do estado na região do ramal do Acajatuba, em Manacapuru, está causando danos ambientais na área de floresta e também em cursos d'água. Mas esse não é o único problema por lá, como mostram os repórteres Márcio Azevedo e Maurílio Rodrigues. Desde o dia 10 de setembro, essas máquinas trabalham na manutenção deste ramal na região de Acajatuba, em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. O problema por aqui é que a obra não tem licenciamento ambiental. E pelo menos dois igarapés já foram aterrados. Aqui do ramal do Branco, as obras vão seguir até o ramal do Mariano, de lá se interligar com o ramal da Pissarra, que dá acesso ao quilômetro 17 da rodovia que liga Manacapuru a Novo Airão. E tudo que for área de floresta ou igarapé será rasgado pelas máquinas. A informação foi confirmada por funcionários da construtora que realiza a obra. Procuramos o IPAAM para saber informações sobre a licença ambiental da obra. E segundo a assessoria, não foi encontrada essa autorização no órgão. Ela sugeriu que procurássemos a Secretaria Executora, que no caso é a CEPRÓ, Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas. A CEPRÓ chegou a informar que há mais de um ano não realizava obras em ramais do interior do Estado. Mas ao saber que os veículos no ramal do Branco estavam com adesivos do órgão estadual, mudou de ideia. Emitiu uma nota dizendo que a ação faz parte do cronograma de obras do governo para escoar a produção rural. Até aí tudo bem. O problema é que sem licenciamento ambiental, nada disso poderia estar sendo feito, como explicou esta engenheira ambiental, que viu as imagens da área devastada pelas máquinas. Qualquer tipo de interferência no meio ambiente que venha a utilizar os recursos naturais necessita de uma autorização por parte do órgão ambiental. Se não houver? Se não houver, não tem por que funcionar nenhum tipo de atividade que venha a interferir nesses recursos. Se esse ramal for aberto até a estrada de Novo Airão, a degradação ambiental na região vai aumentar ainda mais. Nada for feito, vai continuar o desmatamento, vai continuar os focos de queimada e a tendência é ampliar essas áreas que já sofrem justamente com esses impactos, e a tendência é propagar esse desmatamento. Mesmo sem a estrada, a floresta na área já vem sendo destruída, como mostram essas imagens de satélite. Nos últimos 14 anos, invasores derrubaram e queimaram centenas de hectares de mata nativa. Do alto, é possível ter a dimensão das áreas devastadas por poceiros que no início do ano foram retirados do local por ordem da justiça, mas voltaram. Esta moradora afirmou que o atual governo do estado autorizou o retorno deles. O governo deu para nós isso aqui antes da política, né? São aproximadamente 250 propriedades. O tamanho do crime ambiental é incalculável. Mas é aqui debaixo que vemos o tamanho do estrago. Árvores centenárias derrubadas e queimadas. E quando olhamos em volta, não vemos nenhum tipo de plantio. Ao que tudo indica, é uma derrubada criminosa apenas para exploração ilegal de madeira. Pelo que se percebe, eles estão cortando algumas árvores, estão fazendo uso dessas árvores para pranchas. Então, com certeza, tem árvores de interesse comercial nessa área. A obra do ramal tem outro problema. E dessa vez, não é ambiental. Envolve a empresa dona das máquinas que trabalham na área. Apesar do adesivo nas máquinas apontarem que a obra é de responsabilidade da empresa Camel, ela não aparece em nenhum contrato com o governo do estado, segundo consulta ao portal da transparência. Mesmo assim, fomos em busca da construtora em Manaus. Pelo site da Receita Federal, esse seria o endereço da empresa. É que o endereço de vocês aparece no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica como sendo uma construtora. Construtora Camel. Você já ouviu falar dessa construtora? Não. Você mora aqui há quanto tempo? Há uns 15 anos. Resolvemos consultar as placas das caçambas que encontramos no ramal. O que chamou a atenção foram esses documentos obtidos no Detran do Amazonas, que mostram que os veículos pertencem à Conca X, a empresa da mulher do deputado Vicente Lopes, do PV. Em agosto deste ano, ela foi denunciada pelo jornal em tempo por ter ganho licitação da Agência de Desenvolvimento Sustentável para aluguel de máquinas para obras em ramais. A ADS é ligada à CEPRÓ. Na época da denúncia, Ednilson Lopes ocupava cargo comissionado no governo do estado, o que contrariava as regras de licitação. Por isso, ela foi exonerada. Logo depois, a empresa foi declarada ganhadora do contrato de mais de 13 milhões de reais. Isso tudo apresentado na matéria levanta diversos questionamentos que não foram explicados pela Secretaria de Produção Rural do estado. Como a Conca X virou construtora camel. Como mesmo sem licenciamento ambiental, as máquinas destroem a floresta e aterram cursos d'água. E por que os órgãos fiscalizadores não agem para barrar estas ações, no mínimo, cheias de irregularidades e que podem trazer um prejuízo ainda maior ao meio ambiente. A nossa produção entrou em contato por telefone com o deputado estadual Vicente Lopes, citado na reportagem, mas ele disse que prefere não se pronunciar sobre o assunto. E olha, amanhã nós não vamos exibir o Jornal em Tempo por causa do debate com os candidatos à presidência da República no SBT. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar na quinta-feira. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto